E aí pessoal, beleza? Estou aqui para mais um vídeo bacana no canal. E eu estou aqui pessoal, como vocês viram aí no início uma placa, é proibido pescar, caçar nessa propriedade. Mas eu estou aqui porque o proprietário me pediu pessoal, para mim vir aqui, tirar uma abelha de um lugar aqui, está perto da casa, então está perigoso pessoal. E essa abelha pessoal, vou mostrar para vocês agora, ela está dentro de um fogão velho. Então ele pediu para a gente vir cá, tirar essa abelha dali, porque está perigoso, atacar eles, os animais. E também eu vou aproveitar, enquanto não escurece, para me mexer com a abelha, eu vou ali no corga e vou ver se eu tiro ali uns lambari bacana aí, para mostrar vocês no canal. Então fica ligadinho, eu vou mostrar vocês ali, onde as abelhas estão e à noite eu vou estar capturando elas ali. Olha lá pessoal, as abelhas estão dentro desse fogão pessoal, está até preto em volta da tampa onde elas estão entrando. Aí quando for a noite, eu vou ver se eu consigo abrir ele e filmar pelo menos a entrada ali, os favos, para mostrar vocês no canal, beleza pessoal? Mas agora, eu vou estar indo para lá, ver se eu acho uns poços bacanas ali, que o corgo já está seco, está cortado, só está os poços. Eu vou ali ver se eu acho uns lambari bacanas, que já são 4,5 pessoal, antes que escurece aí, beleza? E quando escurecer, eu volto aqui para o fogão. Fica ligadinho, acompanha aí, já vou voltar lá no poço, beleza pessoal? Pessoal, já cheguei aqui, tem um pocinho bacana atrás de mim, agora eu vou virar a câmera e vou filmar só eu capturando os lambari, beleza pessoal? Acompanha aí. E vamos lá, vamos capturar uns lambari, hein? Espero que saia alguma coisa aqui pessoal. Os pocinhos parados, só dali para cá, vai só até ali, está tudo seco pessoal, beleza? Vamos acompanhando aí, vamos ver se vai sair uns lambari bacanas aqui. Peguei, peguei pessoal, olha aí pessoal, vou trazer ele para perto da câmera. Vou mostrar para vocês aí, olha aí o lambari, olha o lambari top pessoal, vou tirar aqui e já estou voltando aí, hein? Peguei, 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 peguei mais um lambari pessoal, olha aí pessoal, mais um lambari bacana, hein? Lembrando pessoal, lembrando que é proibido caçar, pescar, fazer qualquer atividade assim nessa propriedade. Porém, o dono não importou que eu fizesse isso, porque ele me pediu para mim tirar essa abelha dali, para evitar a abelha acabar até matando um deles ali, mexendo ali perto da casa. E ele deixou eu pegar uns lambarizinha aqui, beleza pessoal? Porque também, os postos estão secando pessoal, mas 3, 4 dias aqui de sol, não existe água aqui mais não, vamos pedir adeus também, para adeus mandar chuva aí pessoal, beleza? Acompanha aí ó. Peguei mais um, outra bocarra pessoal, olha o tamanho dessa bocarra aqui pessoal, olha que bocarra bonita, olha. É muito bonito esse peixe pessoal, olha, vai para você ver. Muito bonito. Pessoal, eu vou mudar de lugar aqui. Pessoal, achei mais um lugarzinho bacana aqui, para cima aqui tem outro posto também, está pulando peixe. Vamos ver se vai sair alguma coisa aqui, hein? Cheguei de novo. É só enquanto joga pessoal. O corvo está secando. Olha para você ver, é só enquanto joga. Porque quando o corvo está correndo água pessoal, vem mais alimento para eles. E quando os poços estão separados, quase não vai alimento no poço para eles. É só enquanto joga o anzol, eles vêm. Infelizmente que está secando e vai acabar morrendo, né? Mas é a natureza. Deus sabe o que faz. E na verdade que nós não sabemos nem o que fala. Mas acompanha aí pessoal. Peguei. Mais uma bocarra. Mais uma bocarra pessoal, olha. Bocarra bonita, hein? Vamos lá. Peguei mais uma pessoal. Olha o tamanho desse lambari aqui pessoal. Jesus. Olha o tamanho. O tamanho desse lambari pessoal. Olha na palma da minha mão. Quer tá bichinho? Caiu. Não, vou segurar ele na palma da mão para vocês verem pessoal. Olha só. Olha só o tamanho pessoal. Coisa linda, hein? Vamos lá. Ajeitar a minha isca de novo aqui. Tem um gai de espinha aqui pessoal, nem vi. Ainda bem que eu tô de bota. Vamos lá de novo. Peguei. O tamanho desse lambari. Caiu. Caiu. Pessoal, sem brincadeira. Olha o tamanho desse... Caiu de novo. Olha o tamanho desse lambari pessoal. Que lambari bonito, olha. Olha pra você ver, olha. Vou pôr ele... Calma bichinho. Vou segurar no rabo dele, olha. Na frente da minha mão, olha. Olha o tamanho, hein? Acompanha aí. Olha aí. Peguei de novo. Mais uma bocarra. Mais uma bocarra pessoal, olha. É uma atrás da outra. Peguei mais um. Mais um bitelo de lambari. Mais um lambari top pessoal, olha. Show de bola. Peguei mais um, pessoal. Mais uma bocarra. Olha o tamanho dessa bocarra. Coisa linda. Eu trouxe só uma minhoca pessoal. Acabar essa aqui, eu vou ver se eu acho pelo menos mais uma. Até escurecer dá pra pegar mais lambari. Eu vou mudar de lugar aqui pessoal. Tem um outro poço bonito pra cima aqui. Vou só virar a câmera aqui, ó. Ó. Olha o poço bacana aqui pessoal, ó. Acompanha aí. Ó. Peguei. Peguei um bruto. Olha o tamanho pessoal. Só dá lambari grande aqui e bocarra grande. Vou mudar de lugar aqui pessoal. Pessoal, mais um pocinho bacana aqui. Creio eu que seja o último poço que eu paro, beleza? Porque já começou a cair a noite. E eu vou partir pra abelha, beleza? Fica ligadinho aí. Peguei. O tamanho desse lambari pessoal. Olha aqui pessoal. O maior que já saiu até agora. Olha só ele na frente da minha mão. Olha só. Quase o comprimento da minha mão pessoal. Pessoal, chegou esse horário. Já não fica mais bom pra pegar lambari. Então eu vou parar com a pesca aqui. E já vou pra lá me ajeitar, me preparar. Pra hora que escurecer mais. Eu começar a mexer com as abelhas. Beleza pessoal? Fica ligadinho. Não sai daí não. Vou mostrar a vocês pelo menos o início da tirada das abelhas. Beleza pessoal? E lembrando que eu só estou tirando essa abelha ali. Porque o proprietário da terra pediu. Porque é um lugar que ela está correndo risco. Para as pessoas que estão mexendo na casa. Beleza pessoal? Então fica ligadinho. Não sai daí não. Pessoal. Já escureceu. E agora eu já coloquei aqui o equipamento. E eu vou partir pra abelha agora. Beleza pessoal? Eu vou ver se eu consigo pelo menos filmar. Pelo menos os favos dela lá dentro do fogão. Pra vocês verem, beleza? E depois eu encerro o vídeo. Aí pessoal, ó. Olha os favos dessas aqui, ó. Os favos dessas estão aqui, ó. É pena que está tudo seco. Não vai dar mel nenhum. Mas pelo menos eu vou retirar elas daqui. Pra que o proprietário possa estar fazendo o trabalho que ele quer fazer aqui. Beleza pessoal? Então fica ligadinho. Não sai daí não. Quando eu terminar aqui eu vou encerrar o vídeo. Beleza? É isso aí pessoal. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Como vocês podem observar lá os favos tudo seco. Não deu mel nenhum. Mas foi só mesmo pra tirar as abelhas dali que o proprietário pediu. Pra poder ele fazer o serviço aqui em volta da casa sem preocupação nenhuma. Beleza pessoal? E como vocês viram aí no início do vídeo. Deus abençoou aí uns lambari bacana aí no vídeo. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Não deixe de se inscrever. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Eu convido a você a fazer parte deste canal juntamente comigo. Dando o seu joinha. Não deixando de ativar o sininho pra receber as notificações do canal. Beleza pessoal? Então eu vou encerrando por aqui. Fique todo mundo com Deus. Um abraço bem apertado pra cada um de vocês. E até o próximo vídeo se Deus quiser. Valeu pessoal!